Oi, oi, olá, querido estudante, querida estudante, olha nós aqui mais uma vez, tudo bem com você, tudo bem comigo, espero que estejamos todos bem. Bom, é isso aí, mais uma aula de matemática para vocês, estudantes do sexto ano, essa é a vigésima primeira aula, a aula de número 21, que bacana, né? E como a gente já conhece, tem aquele momento que eu preciso me apresentar para você e que é muito importante, eu sou o professor Iago Ramos, eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, sou professor de matemática, é claro. Bom, e eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso querido município de Feira de Santana, certo? E também, como sempre, é importante, é bom a gente dizer o que a gente vai aprender nessa aula. Bom, aí na tela aparece para você que a gente vai aprender a expressar relações matemáticas usando expressões numéricas. Na verdade, eu trago algo a mais, a gente vai pegar situações que podem ser situações que acontecem no mundo real e dessas situações a gente vai encontrar expressões numéricas. Mas o que são expressões numéricas? Então, a gente também vai ver isso nessa aula. O que são expressões numéricas? Como é que a gente acha elas a partir de situações que possam surgir? E outras coisas aí bem legais que a gente vai ver nessa aula de hoje. Tá bom? Preparado? Preparada? Eu estou aqui a postos. Bom, e aí vamos para o nosso quadro, né? Que eu chamo de quadro virtual, não é? Não é aquele quadro, aquela lousa da sala de aula presencial, mas funciona bem parecido, bem próximo, certo? E que é muito bacana também. Então, a gente vai fazer uma troca de telas bem rapidinho e a coisa vai acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Bom, e aí está a nossa tela. Eu não sei se você conhece esse personagemzinho aí, né? O Seninha. Bom, é um personagem que eu me arrisco a dizer um tanto antigo, porque eu me lembro de na minha infância ter lido ou ter visto em livros didáticos, né? Charges ou tirinhas desse personagem chamado Seninha, né? E que eu te convido, na verdade, a conhecer um pouco mais sobre esse personagem acessando esse linkzinho aqui, que a gente deixa aí na descrição da aula, para que você possa acessar e conhecer um pouco mais, tá bom? Dentro do portal do Seninha, além de tirinhas que você possa encontrar lá, você vai encontrar muito conteúdo bacana. Você vai encontrar jogos, você vai encontrar proposta de atividades, você vai encontrar vídeos, né? Do Seninha. Tem muita coisa legal, eu te convido a que você possa entrar, né? Nesse site, nesse link, para que você possa conhecer um pouquinho melhor desse personagem aí, desse camaradinha chamado Seninha, que faz referência, claro, né? Ao grande atleta automobilista, né? A Ayrton Senna é um importante personagem, né? Uma importante figura no cenário do esporte aqui no Brasil, correndo em corridas de Fórmula 1 e que, infelizmente, já faleceu há mais de 20 anos atrás. Mas, enfim, né? Essa tirinha aí, né? Eu trouxe lá do livro didático Matemática, Realidade e Tecnologia, do autor João Ami Souza, da editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020, na página 60, tá? E essa tirinha vai nos ajudar, né? A trazer uma situação bem bacana aí, para a gente começar a entender o assunto, o conteúdo, o tema dessa nossa aula. Valeu? Então, vamos lá, lendo a tirinha. O Seninha, né? No primeiro momento ali, me parecendo um pouco irritado, ele diz, chega de carrinhos, minha mãe falou. Tem carrinhos demais no seu quarto, disse ela. E ele parece um tanto chateado, né? Aí, no segundo quadrinho, ele vai abrir a porta, faz o barulhinho da porta abrindo e ele diz assim, meio... meio nem aí, né? Mãe exagera. E aí, quando ele abre, no terceiro quadrinho, né? Cai um monte de carrinhos por cima dele, né? E a mãe disse que ele tinha uma quantidade muito grande de carrinhos, certo? Bom, enfim, esses carrinhos aqui, claro, né? Esses carrinhos do Seninha são carrinhos de brinquedo, né? Carrinhos aí de brinquedo. E é sobre essa coisa de brinquedo que agora eu trago para você a seguinte situação para a gente raciocinar. Olha só. Então, vamos pensar assim. É uma situação hipotética, inventada, tá? Uma situação que foi tirada desse mesmo livro didático, certo? Para a gente ter aí uma ideia bacana, ó, uma ideia bacana para a gente poder estudar o que a gente tem para estudar nessa aula, certo? Então, vamos supor que uma escola fez uma campanha de doação de brinquedos. Veja o resultado. Então, o resultado dessa doação de brinquedos está na tabela, tá? Então, são brinquedos que foram arrecadados na campanha. Então, a gente tem aqui as turmas dessa escola. O sexto ano conseguiu arrecadar 28 brinquedos. O sétimo ano, 20 brinquedos. O oitavo ano, 36 brinquedos. O nono ano, 42 brinquedos. Então, as turmas dessa escola, cada turma conseguiu arrecadar uma quantidade de brinquedos. Certo? Beleza? Até aí tudo bem? Espero que sim. Então, vamos lá. Digamos, digamos que essa quantidade, essa quantidade total será distribuída entre três instituições. Três lugares vão receber uma quantidade de brinquedos. Quantos brinquedos serão doados para cada instituição? Então, bora raciocinar? Certo. Devagarinho. O sexto ano arrecadou 28. O sétimo ano arrecadou 20. O oitavo ano, 36. O nono ano, 42. Juntando todas essas quantidades de brinquedos, a gente vai ter a quantidade total de brinquedos. E essa quantidade total de brinquedos brinquedos será distribuída entre três lugares, três instituições vão receber, vão receber, desculpa, uma quantidade de brinquedos. Então, aí começa a pensar, começa a raciocinar. Então, talvez, você já entendeu o seguinte. Bom, professor, então vamos fazer assim. Vamos pegar os 28 brinquedos do sexto ano, somar com os 20 brinquedos do sétimo ano, somar com os 36 brinquedos do oitavo ano, somar com os 42 brinquedos do nono ano. Porque aí, professor, a gente vai descobrir quantos brinquedos tem no total. E depois, professor, depois a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa quantidade quantidade total e vai dividir entre três, já que são três instituições. Será que você pensou assim? Bom, eu acredito, ponho muita fé que sim. Então, a gente vai deixar isso registrado. Olha só. Vamos colocar aqui o nosso raciocínio. Então, primeiro, primeiro, o que é que a gente vai fazer? juntar, entenda juntar, como a operação da adição, somar. Então, vamos somar as quantidades de brinquedos. Vamos somar as quantidades de brinquedos. brinquedos. E depois, depois, o que é que a gente faz? A gente pega esse total de brinquedos e divide por três. Então, esse é o raciocínio. O raciocínio é fazer esses dois passos. Mas, é aí onde entra agora o assunto da aula. Tem uma forma da gente transformar essa nossa forma de raciocinar, transformar esses dois passos em uma única conta, em um único cálculo. Certo? E é aí que a gente vem para cá o seguinte. Olha só. Pega a visão aí. Certo? De que maneira é possível resolver a situação? Essa situação que a gente acabou de raciocinar. A gente já sabe que a gente soma as quantidades e depois pega o total e divide por três. Certo? Só que a gente vai fazer isso tentando rascunhar algum cálculo. Então, qual foi o primeiro passo? Professor, somar as quantidades. Então, bora escrever isso aqui. Vamos tirar isso e vamos escrever aqui a soma das quantidades. 28 do sexto ano mais 20 do sétimo ano. 28 do sexto mais 20 do sétimo. Parou por aqui? Não. Tem mais mais 36 do oitavo mais 42 do nono. Só que aí é o seguinte. Ao invés de eu dar o resultado dessa soma eu vou deixar essa soma como está. E aí a gente sabe o seguinte. Que o resultado dessa soma vai precisar ser dividido por três. E eu vou escrever dessa forma. só que aí tem um detalhe. Do jeito que eu escrevi parece que só o 42 vai dividir por três. E não é só o 42 que tem que dividir por três. É o total. O total do que? O total dessa soma aqui que tem que ser dividido por três. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar toda essa soma e vai colocar dentro de uma caixinha. Como assim, professor? essa caixinha que eu estou falando é essa soma aí a gente vai colocar dentro dos parênteses. Por que parênteses? Porque esses parênteses aí servem para nos dizer o seguinte. Quando você achar o total dessa soma você vai pegar esse total e vai dividir por três. E prontinho. Chegamos aonde queríamos no assunto da aula. isso que a gente acabou de escrever esse único cálculo que a gente acabou de escrever nada mais é do que uma expressão numérica. Tá bom? Isso é uma expressão numérica. Tá, professor? Beleza. Já vi que isso aí é uma expressão numérica. mas professor afinal ao final das contas o que é uma expressão numérica vamos fazer assim vamos subir aqui a tela e ver o que são expressões numéricas. Tá? E tá aí pra você na tela escrito o seguinte a reunião ou a união de duas ou mais operações matemáticas em um único cálculo determina uma expressão numérica. Mas tá escrito de uma forma muito bonita vamos tentar deixar isso mais simples quando você pega mais de uma continha e coloca tudo dentro de um cálculo só isso é uma expressão numérica. Como assim professor? Por exemplo se em um único cálculo você tem uma conta de mais uma conta de menos e uma conta de vezes por exemplo então isso dá uma expressão numérica ou se em um único cálculo você tem uma conta de mais e uma conta de menos já é uma expressão numérica ou se em um único cálculo você tem a conta de mais a de menos a de vezes e a de dividir é uma expressão numérica e eu vou um pouco mais adiante se em um único cálculo você tem a conta de mais a de menos a de vezes a de dividir a potência e a raiz quadrada, olha só, você tem uma expressão numérica. Então, para não esquecer o que é uma expressão numérica, é mais de uma conta matemática, mais de uma continha matemática colocada em um único cálculo. Eu estou falando dessa forma para tentar te fazer entender o que é uma expressão numérica. E para ficar mais claro, está na tela para você aí alguns exemplos. Olha só, nesse item A, o que é que você tem aqui? Você tem uma conta de mais, você tem uma conta de menos e você tem uma conta de vezes, tudo em um cálculo só. Então, isso aqui é uma expressão numérica. Vamos ali para a letrinha B. Você tem uma conta de dividir e você tem uma conta de menos. Tudo em um cálculo só. É outra expressão numérica. Bora entender a letrinha C? Você tem uma conta de mais, você tem uma conta de vezes, você tem outra conta de mais, uma conta de menos e uma conta de dividir. Tudo em um único cálculo. É uma expressão numérica. E a letra D, que está bem grandona, mas é simples de entender. Olha só, você tem uma conta de menos, você tem aqui potências, isso aqui são potências, você tem a conta de menos aqui, você tem uma conta de vezes, você tem uma conta de mais e outra conta de mais aqui. tudo em um cálculo só. Então, isso é uma expressão numérica. Então, percebeu que tem situações que dá para a gente resolver escrevendo uma expressão numérica. Você consegue entender agora o que é uma expressão numérica? Bom, que massa, perfeito, bacana. Só que aí, ó, vou chamar a atenção para você agora o seguinte, se liga, que tem expressão numérica que aparece parênteses. Tem expressões numéricas que além dos parênteses aparece também colchetes. E tem expressões numéricas que além dos parênteses e dos colchetes aparece também as chaves. Essas coisinhas são chamadas de sinais de associação. Por que sinais de associação? Porque eles associam algumas coisas, eles organizam as coisas, né? Como assim, professor? Só para você entender, para ficar claro, ali na letra A, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, veja que tem parênteses. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Primeiro, o que é que você vai fazer? Você soma 27 com 5, o resultado faz menos 2, para depois multiplicar por 4. Porque se não tivesse aqueles parênteses ali, ficaria parecendo que só o último número, que é o 2, que ficaria multiplicado por 4. Então, os parênteses, os colchetes e as chaves são chamados de sinais de associação. Para que que serve? Para organizar a expressão, para dizer onde você vai começar resolvendo primeiro as coisas dentro da da expressão numérica. Tá bom? Bacana? Mas assim, a gente vai entender como resolver uma expressão numérica, a gente vai entender o funcionamento desses parênteses, colchetes e chaves quando a gente estiver resolvendo expressão numérica. Tá? Beleza? Mas, por mais bobinho que seja e na verdade não é, às vezes a gente não sabe direito o que é colchete e o que é chaves, por exemplo. A gente sabe o que é parênteses. Né? Todo mundo, eu acredito, e a gente sabe disso, que parênteses é esse aqui, ó, esse e esse. Esses são os parênteses. mas às vezes pode bater a duvidazinha de quem é o colchete e quem é a chaves. Tá bom? Os colchetes são esses aqui, ó. Esse aqui é um colchete e esse aqui é outro colchete. E as chaves, professor, as chaves são essas aqui, ó. Essa daqui é uma chave e essa daqui é outra chave. Certo? Então, pelo desenhozinho do símbolo, a gente consegue saber quem são os colchetes e quem são as chaves. Tá bom? Mas, ah, professor, e agora, como é que resolve a expressão numérica? Por onde é que eu começo resolvendo primeiro esse negócio de parênteses, de colchetes e de chaves? Como é que faz esse negócio? Bom, isso aí já é papo para uma próxima aula, que é onde a gente vai começar e a gente vai entender como é que faz para a gente resolver expressões numéricas. Mas, mas, a gente já pode, nessa mesma aula, voltar para essa situação aqui, ó, e resolver essa. Porque essa daqui a gente viu que primeiro a gente soma as quantidades e depois divide por três. Então, vamos fazer aqui? Dentro desses parênteses aqui, a gente sabe que a gente vai ter que fazer essa soma primeiro. Então, 28 mais 20 dá 48. Esse 48 eu já vou somar com 42. Porque 48 com 42 dá 90. E 90 com 36 vai dar 126. Então, isso aí é igual a 126, que foi o resultado da soma dentro dos parênteses. E esse 126 você vai dividir por 3. Você vai dividir por 3. E depois que você dividir por 3, vai dar 42. e 2. Tá? Então, na situação, né, que tinha que distribuir os brinquedos para 3 instituições, cada instituição vai receber 42 brinquedos e a gente pode escrever também essa resposta. Olha só, cada 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 instituição receberá 42 brinquedos. Prontinho. Beleza. E a gente já acabou de resolver uma expressão numérica. Mas, na próxima aula, né, em uma próxima aula a gente vai entender melhor como é que a gente faz para resolver essas expressões numéricas. Tá bom? Que massa! Que bacana! Bom, fazendo aquela trocazinha de tela, a gente foi no nosso quadro virtual, fez a nossa aula acontecer, e aí, agora, é importante perguntar, você curtiu a aula? Eu espero que sim, porque eu curti bastante poder estar aqui com vocês, é nós, tamo junto, para aprender aqui, tá bom? E o que é que foi importante nessa aula para a gente aprender? Primeiro, reconhecer que é possível que dá para a gente usar expressões numéricas em situações do mundo real, em situações que possam acontecer comigo, ou com você, ou com qualquer pessoa. e a outra coisa que foi importante foi expressar situações usando expressões numéricas. Tem uma situaçãozinha ali e a gente, daquela situação, conseguir escrever uma expressão numérica que possa resolver aquela situação. Certo? Então, essas duas coisas foram importantes para essa aula aqui e agora. Beleza? Bom, mas, encerra-se a aula, você pode continuar aprendendo apenas observando, né? Busque perceber situações do mundo real, situações que acontecem ou que podem acontecer conosco, onde seja possível nessas situações expressá-las por meio de expressões numéricas. Fazendo essa observação, estando atento, estando atenta a isso, você está tendo mais oportunidades de estar aprendendo esse conteúdo dessa aula. Tá bom? Bom, então, me despeço, ansioso para que a gente possa estar aqui mais uma vez, né? Em nossa próxima aula e fica sempre aquele recado para que você não esqueça que matemática na verdade não é problema, matemática é solução. Tá bom? Valeu? É isso aí. Bye, bye. Tchau. Tchau.